DJ Tenebroso DJ Tenebroso DJ Tenebroso DJ Tenebroso Toma-lhe pica, fica de lado, toma-lhe pica Fica de frente, toma-lhe pica Toma lipica, toma lipica Riga de quarto, toma lipica Fica de lado, toma lipica Riga de frente, toma lipica Toma lipica, toma lipica Toma de pica! Toma de pica! Toma de pica! Ó minha cidade, o que hoje eu vou te amo? Ó minha cidade, o que hoje eu vou te amo? Ó minha cidade, o que hoje eu vou te amo? Ó minha cidade, o que hoje eu vou te amo? Jardim da pica! 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 Fica de pica! Toma de pica! Fica de lado, toma-lhe pica! Fica de frente, toma-lhe pica! Toma-lhe pica! Toma-lhe pica! Fica de lado, toma-lhe pica! Fica de frente, toma-lhe pica! Toma-lhe pica! Toma-lhe pica! Toma-lhe, toma-lhe, toma-lhe Odeia-se, odeia-se, odeia-se Odeia-se, odeia-se, odeia-se Odeia-se, odeia-se Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal